Pessoal, festa de St. Patrick em março é uma das festas mais cervejeiras. Só que ela nem sempre foi assim, né? A gente tá falando de uma festa que se tornou cervejeira com os anos e que apareceu aí por conta dessa tradição irlandesa de gostar muito de cerveja. E é muito tradicional, né? A gente vê as cervejas Stouts e Red Ales como estilos irlandeses de cerveja tradicionais e a gente vê o Chope Verde, né? E aquela coisa, né? Da cerveja verde, o pessoal pintando tudo de verde, se vestindo de verde, cartola verde, leprechal pra tudo que é lá, pote de ouro. E assim é o St. Patrick's. Muito animado, muito divertido, com bastante cerveja. Hoje eu vou ensinar pra vocês, dentro dessa, toda essa tradição, né? Como fazer a cerveja verde. Eu vou fazer uma IPA verde aqui pra vocês. O que que você precisa? Você precisa lá do teu copo, né? Pra você poder colocar a sua cerveja. E você precisa de um corante alimentício. Tá aqui o segredo. Um simples corante alimentício verde. Você vai colocar algumas gotas na cerveja e ela vai ficar verde. Eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês. E cuidado, hein? Alerta! 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 Esse negócio mancha pra valer. Cuidado pra não derrubar na roupa, viu? Então você vai colocar aqui o seu copo e vai pingar três gotinhas, que é o suficiente. Ui! Foi quatro. Tá bom. Tá bom. Quatro tá bom. Que é o suficiente aqui de corante. Por que pôr o corante primeiro? Porque você vai virar a cerveja dentro e vai misturar esse corante aqui dentro da sua cerveja. Então, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu peguei uma IPA que, nesse caso aqui, ela é uma IPA bem clara pra poder dar certo a cor. Você vai servindo a cerveja que vai diluindo o corante e fazendo essa cerveja verde, bonita, que você está vendo aqui, ó. Uma Menex Zipa, verdinha, verdinha, lindona de St. Patrick's, pra você curtir o espírito do St. Patrick's Day em casa, com toda a segurança. Viva St. Patrick!